27 propostas foram aprovadas na plenária final da primeira conferência de segurança urbana e cidadania de juiz de fora. Cerca de 180 pessoas da sociedade civil organizada, agentes de segurança e a população em geral participaram dos debates durante todo o dia e levantaram propostas que serão votadas aqui na plenária final na Câmara Municipal. As propostas devem integrar o plano municipal de segurança urbana e cidadania. A conferência foi uma realização conjunta da Prefeitura e da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nós vamos consolidar esse plano, nós vamos encaminhar para a Câmara Municipal porque nós queremos que esse plano se transforme numa lei, que seja um plano decenal para 10 anos, que vença administrações, que não seja um plano de um governo, mas um plano de Estado. Com o fim da plenária, agora a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania vai analisar a legalidade e constitucionalidade das propostas sugeridas. Depois então, o documento será encaminhado para discussão na Câmara. É o início de um pequeno projeto que pode estar trazendo no futuro melhoras na nossa cidade, com questões de financiamentos federais. Nós já vimos que essa integração das forças de segurança é incapaz de acontecer se nós obtivemos recursos de onde tem que vir, porque isso demanda de equipamento, materiais, entre outras coisas. Na parte social também há como se captar os seus recursos. O debate para a construção das propostas para o Plano Municipal de Segurança contou com seis eixos. Integração das forças de segurança, diálogo e participação popular, prevenção social do crime e construção da cultura de paz, pesquisa e produção de inteligência, justiça, violência contra a mulher e segurança pública e o papel da imprensa na segurança pública. Mônica Cury, do coletivo feminista Maria Maria, participou dos debates no GT da violência contra a mulher. Várias autoridades que lidam com a violência contra a mulher diariamente, pessoas da sociedade civil que também lidam com isso, lideranças de bairro, eu que sou de um coletivo feminista. E a gente conseguiu fazer debates muito interessantes, muito ricos e encaminhar cinco propostas. A gente acredita que dentro das discussões que nós fizemos no grupo, um grupo muito bem democrático, saíram propostas ousadas e pertinentes, que é na questão de melhorar o acesso à informação da população e potencializar os movimentos sociais nos bairros e nas regiões. Todas as forças de segurança do município estiveram representadas. A Guarda Municipal, por exemplo, teve representantes em todos os grupos. É muito importante esse diálogo com os outros órgãos, essa discussão de forma que a gente possa promover uma maior segurança para quem realmente importa, que é a população de juiz de fora. A professora Letícia Delgado, da comissão organizadora, avalia a importância da conferência. Tem propostas muito interessantes, que vão contribuir realmente para esse fortalecimento do papel do município na segurança pública, para a concretização de políticas públicas, principalmente no que tange à integração. Eu me surpreendi porque eu percebi que as forças de segurança estão muito abertas e muito conscientes da importância da integração e também conscientes da importância de reconhecer o município como um ator importante nesse processo de construção de um modelo de segurança pública focado na cidadania. E aí, né? E aí, né?